Olá, bem-vindos ao segundo episódio do IEPCAST, um projeto na frequência HA. Eu me chamo Renato, sou pesquisador do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, e hoje, no nosso segundo episódio, nós iremos abordar o seguinte tema, as linhas de pesquisa e os grupos de pesquisa que fazem parte do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital. Para falar um pouquinho com a gente sobre esses aspectos hoje, hoje eu conto com a presença do Dr. Carlos Paiva, que é coordenador da pós-graduação aqui do Instituto, e também é pesquisador de um grupo de pesquisa em qualidade de vida e cuidados paliativos. E também hoje nós contamos com a presença virtual do nosso diretor científico, Dr. Rui Reis, que também faz parte de alguns grupos de pesquisa atuantes do nosso Instituto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Rui. Obrigado, Dr. Carlos. Agradeço. Para a gente começar, então, a falar sobre as linhas de pesquisa e grupos de pesquisa atuantes aqui do nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, eu gostaria de conceituar essa diferença entre grupo de pesquisa e linha de pesquisa, Dr. Carlos. Qual seria essa diferença entre um grupo de pesquisa e linha de pesquisa? Então, assim, acho que talvez a gente, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Um abraço para o Rui lá em Portugal, não é, Rui? Muito bem. Linha de pesquisa, a gente vem, eu acho que a gente tem que pensar, o assunto que nós vamos dizer não tem como a gente sair muito do programa de pós-graduação. Até porque, se a gente pensar na origem do hospital, da importância de pesquisa, etc., a gente sempre tem com a pós-graduação envolvida nesse processo. Então, a linha de pesquisa vem dentro do programa onde a gente pensou como que nós podemos desenhar as pesquisas com os docentes envolvidos com as suas temáticas principais e organizar isso em grandes temas, vamos pensar assim, projetos temáticos ou temas principais. Então, as linhas de pesquisa vieram dessa ideia. Então, a gente tem quatro grandes linhas de pesquisa, né, que são a que eu atuo, né, cuidados paliativos e qualidade de vida. Nós temos a epidemiologia e prevenção do câncer, a oncologia clínica e cirúrgica e a oncologia molecular e patologia tumoral. Então, tem essas grandes linhas, a maior parte delas ou elas têm docentes do programa de pós-graduação que são ou coordenadores ou envolvidos nas linhas e os grupos de pesquisa são, eles são criados, em geral, dentro dessas grandes linhas com alguns pesquisadores, alunos, pesquisadores, às vezes, não envolvidos com a pós-graduação, alunos de iniciação científica e fazem esses grupos, que são cadastrados junto ao CNPq, validados, credenciados e passam a ter as suas métricas, suas produções mensuradas. Então, o que eu quero dizer é que não dá para dissociar um pouco o programa de pós-graduação com as linhas de pesquisa e com os grupos de pesquisa. Óbvio que um grupo de pesquisa pode ser criado por uma pessoa que não esteja envolvida no programa de pós-graduação, isso pode acontecer, e ele pode ser produtivo, a pessoa pode, mas é difícil de imaginar isso, não sei a opinião do Rui, é muito difícil de imaginar um grupo de pesquisa sem o envolvimento de um programa de pós-graduação. Um programa de pós-graduação. Sempre foi assim? Essas quatro linhas nortearam a criação do programa de pós-graduação ou foi incorporado aos poucos essas linhas? Como que foi a história da criação dessas linhas? Talvez eu possa começar essa discussão e o Rui depois contribuir também. Mas assim, o nosso programa de pós-graduação começou em 2011. Sim. Eu falo que a Fundação Pio XII, antes de 2000, ela era essencialmente assistencialista, né? Então, daí fala um pouquinho da importância da pesquisa. Antes de 2000, tinha muito atendimento, eram poucos médicos com muitos atendimentos, tinha muito pouca pesquisa, os registros eram... Se a gente vai fazer um estudo retrospectivo, assim, os registros são complexos, rápidos, pouca descrição. Depois de 2000 ou 2010, começou a desenvolver a pesquisa e começou a criar o NAP, o Instituto de Ensino e Pesquisa, que eu acho que vai ser abordado em outro episódio. E aí, ao longo do tempo, depois de 2010, veio um período de pesquisa, assim, mais importante. Mas o nosso programa de pós-graduação, ele começou em 2011. Sim. E quando ele começou, se a gente for olhar historicamente, os docentes envolvidos, a grande parte dos docentes eram da área de Oncologia Molecular. Então, assim, aconteceram algumas mudanças ao longo do tempo, mas, em geral, tinha uma parte, uma linha que era de Oncologia Molecular, que tinha até outro nome. Tinha uma área que a gente focou bastante no início, o Rui vai lembrar, que era da cirurgia minimamente invasiva e robótica. Então, tinha uma linha específica dessa temática. A qualidade de vida e cuidados paliativos desde o início existiu, e tinha uma parte de Oncologia mais separada. Então, assim, aconteceram algumas mudanças que a gente acabou organizando dentro do programa de pós-graduação em função do que era produzido. Então, a linha de pesquisa de cirurgia minimamente vaziva e robótica, apesar de ser essencial, veio junto com o IRCAD, inclusive, mas ela não conseguiu ser produtiva suficientemente. Então, a gente acabou unindo essa linha dentro da Oncologia Cirúrgica. E a patologia que, se não me falha a memória, o Rui vai me lembrar, acho que a patologia era separada, a gente trouxe a patologia tumoral para junto com a Oncologia Molecular, porque fazia muito sentido estrutural, biológico, de ensino, de pesquisa. Então, assim, foi se organizando de uma forma que as linhas de pesquisa existentes são todas muito ativas. Então, hoje não tem uma linha de pesquisa que você diz, assim, menos ativa ou mais ativa. Ela pode ter mais alunos e mais produção, porque, às vezes, ela tem mais ou menos docentes envolvidos. Então, em geral, eu estive até recentemente fazendo essa análise, elas são praticamente igualmente produtivas, o que diferencia o número de docentes envolvidos. Então, Oncologia Molecular e Patologia, patologia tumoral, ela tem mais docentes envolvidos, é a linha com maior número de alunos e a linha com maior número de produção. Sim. Outras linhas, menos docentes, menos alunos, menos produção, mas, proporcionalmente, elas são parecidas. Sim. E todas elas são muito ativas. Com certeza. Dr. Rui, quer completar com esse histórico da criação das linhas? Tem algum detalhe que a gente possa ter esquecido aqui? É, corroborando muito o que o Carlos falou, não é? Então, as linhas, elas foram criadas para abarcar o que os docentes, na altura, faziam e a sua expertise. Isso tem vindo alterado ao longo do tempo, não é? Como foi mencionado, nós começámos em 2010, quando pleiteámos, e as linhas foram adequadas aos docentes que havia na instituição, e que eram menos. E foi aumentando ao longo da última década, não é? E então, as linhas de pesquisa são um reflexo da produção que existe. E tentamos, como o Carlos muito bem falou, agregar em grandes grupos onde aqueles temas têm uma coerência. E importante, tal como o Carlos mencionou, gostava de reforçar, é que os grupos não são, ah, eu e o Carlos a gente gosta, vamos falar de um tema, sentamos para um cafezinho, vamos criar um grupo. Não é assim, não é? Nós, tem que ser uma estrutura que passa sentido, que tenha uma produção, que haja um tema em comum, e que seja um tema em comum que vai ter um futuro. E o futuro está sempre associado à pós-graduação, à existência de alunos, e ainda nós, muitas dessas linhas, a maioria das linhas, são cadastradas no CNPq. Ou seja, não é o nosso belo prazer, que hoje a gente se lembra, vamos criar uma linha, amanhã desfaz a linha, as pessoas fazem parte, não fazem. Há uma coerência. E qual é a coerência? A coerência é fazer um grupo de pessoas que têm interesses comuns, na área da oncologia, e que produzem de forma coerente, que trabalham em conjunto. Há estratégias para angariar mais membros, através de alunos. Há uma estratégia, normalmente, dentro do grupo, para submissão de projetos, angariação de fundos, para realizar pesquisa. Ou seja, é uma estrutura que é dinâmica, é por isso que os grupos foram-se mudando um pouco ao longo do tempo, mas tem um objetivo comum e, em princípio, são os alicerces, onde quem quiser saber quais são as diferentes estudos, diferentes linhas que são realizadas no hospital, pode encontrar. São um reflexo do nosso trabalho. Sim. Por falando nessas colaborações, né, que acho que essas linhas, elas acabam demonstrando realmente o sentido colaborativo, né, onde tem um grupo de pessoas engajadas em determinados aspectos. As linhas de pesquisa, né, ativas aqui do hospital, elas também têm a participação de colaborações fora da instituição, de outros grupos? Como que acontece isso? Acontece, né, um pesquisador de uma outra instituição que faz parte da nossa linha ou ele é majoritariamente ou exclusivamente para os nossos docentes e pesquisadores da instituição? Como que acontece isso? Eu acho que, de novo, eu posso começar e o Rui continua. Assim, as linhas, as nossas linhas, elas são os grupos, você está dizendo os grupos de pesquisa, certo? As linhas. As linhas de pesquisa. É, porque, assim, as linhas de pesquisa são nossas, criadas aqui, que nós delineamos e organizamos, mas é muito recomendável e super sugerido que elas tenham participação de docentes e de pesquisadores externos, tanto com outras instituições locais, regionais, nacionais e muito no exterior, porque, na verdade, a questão de internacionalização é essencial para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Tanto para ensino, por exemplo, intercâmbio de alunos, pesquisadores, quanto para aumentar o nível da nossa produção, de repente, com equipamentos mais modernos, com técnicas inovadoras. Então, assim, não dá para ter uma linha de pesquisa ou um grupo de pesquisa sem participação de outros pesquisadores. Eu acho que a gente perde muito, né? Sim, fica restrito ao que a instituição tem, né? Tanto para a instituição, que é sempre mensurada do ponto de vista científico, também em questão à internacionalização, quanto em relação ao programa, onde a internacionalização é essencial. Tanto para a gente, no ensino, a gente fornecer ou organizar mais disciplinas em inglês, que os alunos façam parte do seu mestrado doutorado, principalmente no exterior, que pesquisadores ficam parte do tempo fora e depois voltam, que a gente receba pesquisadores do exterior. Então, é impensável um programa de pós-graduação ou uma linha de pesquisa que não tenha colaboração internacional. Não só internacional, como com outros programas, com outros grupos de pesquisa nacionais, que também podem contribuir bastante. Eu não consigo imaginar sem isso, entendeu? Agora, eu tenho uma dúvida, assim. O Rui me disse que existem essas linhas, são devidamente cadastradas junto a alguns órgãos nacionais, como o CNPq. A criação de uma linha de pesquisa dentro de uma instituição, ela deve ser devidamente registrada ou as linhas de pesquisa, elas não necessariamente têm que ser registradas? Qual que é a vantagem de se registrar uma linha de pesquisa de uma instituição em plataformas como o CNPq? Existe alguma vantagem de apoio? Existe uma vantagem de tornar a nossa política mais clara. Do ponto de vista formal, não há obrigatoriedade de todas as nossas linhas de pesquisa serem cadastradas no CNPq. No entanto, mostra que há uma formalidade um pouco adicional e para quem quiser acessar a plataforma CNPq, consegue saber o que nós fazemos. Mas voltando um pouco, talvez, ao que o Carlos também está falando, Então, nós temos os grandes grupos de pesquisa, esses quatro grupos, que norteiam a nossa pós-graduação. E depois, dentro de cada grupo, existem diferentes linhas que são coordenadas por docentes do nosso programa. Algumas linhas têm um docente e têm vários alunos e colaborações, outras linhas têm até vários docentes que fazem parte. E, então, elas são fundamentais, como mencionou já o Carlos, que sejam constituídas por pessoas internas, que são alunos, são pesquisadores, são colaboradores da instituição, mas que tenham alicerces e que tenham pontos para fora da instituição. Nós temos hoje uma fortíssima colaboração, não só nacional, mas, acima de tudo, internacional. E, reforçando o que já foi dito, então, é devido a essas colaborações que nós conseguimos ter alunos, que passam um período fora, em instituições de renome internacional, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, entre outros. Então, isso permite-nos estar sempre atualizados e, como mencionado, assim, a ciência não tem fronteiras. Então, o objetivo é que nós possamos aprender com os outros pesquisadores nacionais e internacionais e que esse benefício possa ser colocado a favor de projetos cada vez mais impactantes e que possam, no futuro, transformar, não é? Que é isso o nosso grande objetivo, transformar a vida do paciente com câncer ou, melhor ainda, prevenir que esse paciente venha a aparecer. Então, só, nós falámos aqui de um ponto de vista conceptual, mas hoje nós temos, então, quatro, para terem noção, nós temos quatro grandes grupos e temos 17 linhas de pesquisa que se encaixam dentro desses grupos, não é? E cada linha tem alunos, tem docentes, tem temas, tem fomentos, tem colaborações, tem consórcios. Então, é um grande corpo com diferentes objetivos que se complementam e no nosso site do IEP, nós, vocês, quem quiser acessar, até sugiro que todos possam acessar, que é o iep.hospitaldeamor.com.br, vocês podem ter acesso, quais são, então, essas linhas, quem são as pessoas, o que é que nós estamos a fazer, então. E o objetivo é tornar isso transparente para que a gente possa agregar pessoas que tenham o mesmo objetivo que nós. Sim, todas essas informações que o Rui disse, a gente pode conferir no site do hospital, na barra de grupos de pesquisa, no iep.hospitaldeamor.com.br, onde a gente tem um descritivo dos grupos de pesquisa, não é? São 17 grupos de pesquisa cadastrados, não é? E que tem essa, que tem, na verdade, esse conjunto de atividades ali, que complementam ali os grupos, são maioria deles, na verdade, são a maioria, a grande maioria deles, são compostos de multidisciplinares, né? De enfermeiros, de médicos, é uma equipe muito legal. Por falar em grupos, então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos grupos a quais vocês pertencem, né? O Dr. Carlos Paiva, ele é um dos pesquisadores principais, né? Do grupo de pesquisa Cuidados Paliativos e Qualidade de Vida, que também tem essas informações no site. Como que vocês se organizaram, Dr. Carlos, para reunir esses interesses comuns do grupo de pesquisa? Como que vocês escolhem, né? As pessoas que procuram vocês para participar, quem participa desses grupos? Se você puder resumir um pouquinho da atividade que você faz dentro do seu grupo de pesquisa. Interessante a pergunta, porque eu acho que ela acaba auxiliando outras pessoas que estão criando novos grupos de pesquisa, etc. O nosso grupo foi criado em 2011, no momento em que a pós-graduação foi também criada. Eu não me recordo se o cadastro foi nessa época, mas eu acredito que logo em seguida. E ele sempre foi mais coordenado pela professora Bianca, a Bianca Paiva, que coincidentemente é minha colega de trabalho e também esposa. Então, a gente consegue fazer muita parceria de pesquisa, porque acredito que as áreas que nós atuamos são bem complementares. Mas o fato é que o nosso grupo de pesquisa foi criado junto ao programa de pós-graduação, cadastrado no CNPq, validado, ele faz as atualizações periódicas, né? A gente acaba atualizando periodicamente o grupo. E assim, quem são as pessoas que participam? A gente tem alguns pesquisadores aqui do hospital que também são da linha, mas alguns fora de Barretos que também atuam na mesma linha e contribuem de alguma forma. Os alunos que são cadastrados em geral são aqueles que estão ativos no programa de pós-graduação. Alguns egressos acabam se mantendo no grupo, mas existe um critério bem interessante nosso para a pessoa ser integrada no grupo. Depois de um tempo que ela participa das reuniões que são periódicas, a gente identifica que aquela pessoa, aquele pesquisador tem o perfil do grupo. Então, a gente nunca... Ah, eu queria entrar no seu grupo. Tá bom, me dá seu nome que você vai ser cadastrado. De forma alguma, isso depois de algum tempo. Inclusive, o aluno mesmo, para ser aluno do nosso grupo, ele fica alguns meses ali... Um test drive. É como se fosse um test drive, porque na verdade o test drive acaba sendo do orientador com o aluno e pode ser do aluno com o orientador também ou com o grupo, né? Às vezes não faz tanto sentido. A pessoa visualiza uma ideia e percebe que na prática não é aquilo que ela deseja. Aquela que ela gostaria. Então, depois disso, a pessoa é integrada no grupo, ela é cadastrada, no currículo látice dela faz o link lá com o grupo de pesquisa. Nós temos reuniões periódicas, às vezes a gente faz mais reuniões ou menos, mas em geral discutindo artigos que a gente publicou, principalmente os projetos dos alunos que vão ser apresentados em alguma banca, banca de defesa. Então, eles treinam no nosso grupo, recebem mais críticas dos membros do grupo. Então, a gente estimula bastante a parte crítica, sujeito. Então, assim, é muito interessante para o aprendizado. É enriquecedor. Os alunos de iniciação científica participam, os mestrandos, os doutorandos. Então, assim, eu acho que é muito salutário e os alunos gostam muito de participar do grupo de pesquisa, sabe? Sim. Hoje, quantas pessoas fazem parte, assim, entre pesquisadores, alunos? Como que está essa questão? Eu não me recordo a última atualização, mas em torno de 25, 30, aproximadamente, pessoas. E os alunos, como eu disse, aqueles alunos que estão envolvidos, eles são incluídos no grupo. Nem todos os alunos acabam entrando no grupo, no nosso grupo, que a gente carinhosamente chama de GPCOL, Grupo de Pesquisa em Qualidade de Vida e Cuidados Paliativos, né, GPCOL. Nem todos estão cadastrados, mas a grande maioria. E alguns que se tornam agressos, e a gente fica muito feliz, porque, na verdade, o programa de pós-graduação existe, não para produzir artigo, né, também para produzir artigo, conhecimento, produção acadêmica. Ele existe para formar pesquisadores. Os nossos egressos precisam de ter capacitação para formar novos grupos de pesquisas, publicar suas pesquisas de forma autônoma. Então, a gente fica muito feliz quando aqueles que participaram são egressos e continuam ativos no grupo. Então, eu ficaria muito feliz, inclusive, se algum ex-integrante do nosso grupo e egresso fosse docente do nosso programa, etc. Sabe, porque isso gera satisfação para a gente, não é só a produção acadêmica, isso é uma parte, né. Então, é assim que a gente vê o grupo de pesquisa, ele só existe porque a Bianca toma muito a frente na condução, na organização dos eventos, a gente faz um evento anual, agora com a pandemia a gente acabou não conseguindo fazer. E conta com a participação de todos os integrantes, ativamente, né. Na comissão a gente chama os alunos, os alunos que a gente acha que podem, isso acontece muito também nos grupos de pesquisa, acredito eu, da parte do CEPOM, né, mas assim, os alunos, eles se ajudam muito, né, isso é muito legal dentro do grupo de pesquisa. Quando a gente percebe que alguém tem alguma dificuldade, ou está tendo alguma dificuldade na coleta, na análise, e a gente fala, olha, esse aluno é ótimo nessa análise, peça ajuda para ele, esse entende muito desse tipo de análise, ou de coleta, ou de comitê de ética, então eles se ajudam muito. Então, vocês identificam facilidades em alguns, que pode estar sendo problema do outro naquele momento, que faz jus a ser um grupo, né, que se apoia. Isso é o grupo, que se apoia, que se ajuda, que um percebe, não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista também de apoio até emocional, assim, porque alguns têm mais dificuldade, logo aparece um ou outro para poder dar um apoio emocional, de ajudar, de oferecer ajuda, então isso é o grupo. Sim, com certeza. Isso é o grupo. É muito interessante. E o Dr. Rui também tem o seu grupo de pesquisa e também participa como co-pesquisador de vários grupos de pesquisa que envolvem a biologia molecular, né, a oncologia molecular. Dr. Rui, você pode falar um pouco da criação do seu grupo, né, os seus participantes, o objetivo geral do seu grupo de pesquisa dentro do Instituto de Ensino e Pesquisa? O meu grupo chama-se Genômica Translacional. Então, como o Renato falou, o objetivo é, então, e o próprio nome diz, é trazer o que é genômica, que é estudar todo o genoma de um indivíduo com câncer e como é que isso pode ser traduzido num benefício para o paciente. Então, esse é o nosso grande objetivo. E é dividido em vários tipos de tumor. E como o Carlos falou, é isso mesmo. O grupo de pesquisa é como se fosse uma família, não é? Então, tem as pessoas mais velhas, tem mais experiência, mas tem pessoas mais novas que estão entrando e que tem, às vezes, até mais garra, mais energia, as pessoas mais novas se ajudam. Então, no nosso grupo, eu sou o coordenador, mas temos também a doutora Denise, que é uma médica docente também que faz parte do grupo. Tem toda uma linha na área do câncer coloretal. Temos colaboração com ex-docentes nossos e ex-médicos, como o doutor Marcos, patologista. Tem também alguns pesquisadores que foram ex-alunos nossos e que hoje são professores noutros locais e que colaboram conosco e continuam associados. E além, então, de todos os nossos alunos, que são os nossos filhos, não é? Que a gente orienta, que eles se autoajudam e isso é um grupo de pesquisa, não é? Quando falamos muitas vezes em pós-graduação, há noção errada que é o docente, o orientador somente com o aluno. Mas, frequentemente, quando isso acontece, o resultado é ruim, porque se o orientador não está presente, o aluno não tem quem recorrer, então, a existência do grupo de pesquisa é fundamental para haver essa ajuda, para haver trabalhos cada vez mais complexos, porque não existe hoje uma pesquisa que a pessoa consiga fazer sozinha, é preciso diferentes expertise e o nosso grupo tem isso, são pessoas com diferentes competências, temos médicos, temos biólogos, bioquímicos, enfermeiros, tivemos nutricionistas, veterinários, já tivemos e, então, assim, é um grupo que trabalha todo, temos uma reunião semanal, onde os alunos apresentam o seu trabalho, o que é que está acontecendo, há discussões gerais de como, quando há problemas, como é que se podem ajudar, como é que podemos ultrapassar os problemas, quando alguém está a acabar um trabalho, quem é que pode ajudar a complementar o que falta para mais rapidamente a gente finalizar, então, assim, é uma família que tem um tema em comum e que trabalhamos em conjunto e, de facto, como mencionado, é uma grande alegria quando nós temos ex-alunos nossos que depois se tornam orientadores, o caso aqui é do Renato, o Renato foi um aluno nosso, do nosso grupo e hoje tem a sua linha e eu depois também vou perguntar para o Renato explicar um pouco o que é que faz na sua linha, que é hoje é independente. Então, é com essa alegria que a gente vê o crescimento, assim, o Renato, esse é um exemplo, o Renato é alguém que fez o seu doutoramento comigo, o seu doutorado, num tema e agora ele está ainda a explorar ainda mais de uma maneira autónoma, sendo ele, o Renato, agora líder desse grupo que tem os seus alunos e há colaborações entre os diferentes linhas, não é? As linhas são verticais, não é? Porque tem que ter um orientador e tem que ter os alunos, alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, iniciação científica, mas também são linhas transversais porque há uma colaboração na nossa instituição muito grande. E, se me permitem dizer, acho que a chave do sucesso da nossa instituição, em termos de pesquisa, é haver muita interação entre os diferentes docentes, entre os diferentes pesquisadores, onde em conjunto nós conseguimos, cada um trazendo o seu expertise, o seu conhecimento, fazer cada vez projetos mais complexos que consigamos. Então, desde a ideia, então, são ideias que são boas, mas é difícil de concretizar. Então, nós temos diferentes expertise que transformam aquela ideia no projeto, nos resultados, na publicação e já muitas vezes num produto final que tem consequência no dia-a-dia do paciente. E, como falou muito bem o Carlos, assim, o nosso objetivo é formar, um deles é formar pessoas, não é? A pós-graduação é formar pessoas, não é ter artigos. Artigos é uma consequência, mas é formar pessoas que esses aqui possam se nuclear e formar mais grupos. Ou seja, que se possa ser um árvore, cada vez tenha mais ramos e cada vez consiga ter melhores frutos. Pessoal, eu achei muito interessante a lembrança do Rui, o seu exemplo, né? Sim. Eu acho que a gente, se não me falha maior, tem outro docente, são dois docentes do nosso programa que são ex-alunos. Tem o Flávio Cárcano. Ah, o Flávio Cárcano. Que foi também aluno do programa. Você também foi aluno do programa, assim, fica super feliz com isso. E, na última vez que a gente avaliou os egressos, que é uma característica importante, que a CAPES acaba avaliando os programas de pós-graduação, em torno de 80% dos nossos egressos estão relacionados ou com pesquisa ou com ensino. E ou, né? Com ensino. Então, assim, 20% somente acabaram não se... não continuando fazer algo relacionado à área. Mas eu acho que é um número interessante, tanto que a CAPES também acha interessante. E desses 80, a gente tem a felicidade de ter dois aqui no programa, que são ex-alunos, né? Isso é muito gratificante, né? Exatamente. Se vocês me permitem, eu também posso falar um pouquinho sobre essa experiência aqui na pós-graduação. Eu fui aluno da primeira turma de doutorado, né? Quando abriu aqui no hospital e isso iniciou esse ano em 2011. Isso, o doutorado de 2012. 2012. 2012, exatamente. E fui o aluno, né? O primeiro aluno, o segundo aluno, eu acho que do doutor Rui, uma vez que ele estava aqui no Brasil, foi uma situação muito legal porque eu encontrei, né? Um programa de pós-graduação muito bem desenhado, com as disciplinas muito bem pensadas, com tudo muito organizado, né? E eu só tinha o relativo de outras instituições que já tinham passado, porque eu cheguei aqui já com mestrado. Então, a gente viu um desenho, né? Uma preocupação, né? Nessa questão que vocês falaram aqui, não só da formação do conhecimento técnico, né? Mas também na formação pessoal, né? Foi algo que, foi uma preocupação que eu senti, assim, que foi implementada nos primeiros anos aí, que eu concluí o doutorado com os quatro anos e resolvi, então, isso me estimulou muito a continuar, a querer fazer uma linha própria de pesquisa. Eu tive muito apoio do Rui, né? E que me deixou, né? Me deu a possibilidade de continuar, de certa forma, autônomo, né? Uma nova linha, explorar algumas coisas. Então, eu também tenho a minha linha de pesquisa, meu grupo de pesquisa, perdão. Ele também está, essas informações do grupo estão lá no site que eu acabei de passar para vocês. É um grupo que trabalha com oncologia pré-clínica, então, é um grupo muito colaborativo com outras instituições, com outros pesquisadores, né? Essa oncologia pré-clínica, a gente geralmente testa novas drogas, novas abordagens, assim, para a terapia oncológica. Fazem parte dos grupos, né? O Rui mencionou uma coisa aqui que eu acho interessantíssimo dentro da nossa instituição, que às vezes vocês concordam comigo. É muito comum a gente ver essas relações entre os grupos. Coisas que em algumas instituições a gente não vê, né? Os grupos são muito fechados, são muito ilhas ali, né? Ilhados, né? Bairristas, tem aquela coisa nas grandes instituições de em cima. E aqui é muito comum ver esse cenário, né? O Carlos pode, o Dr. Carlos pode me procurar, eu procuro ele, eu preciso de uma ajuda clínica, ele precisa de uma ajuda molecular e, assim, é muito comum isso. Eu acho que esse é, talvez, o fator que enriquece, né? E coloca a nossa pós-graduação, que perto das outras, né? Ainda é muito nova, mas com grandes destaques aí no cenário científico do país, né? Eu concordo com você. Eu acho que a gente sabe de alguns programas de outros locais, às vezes onde há uma competição muito grande e, às vezes, alguns docentes até que dificultam. Olha, não, esse equipamento é só meu, ninguém vai usar. Às vezes o equipamento fica parado e ninguém usa. Então, assim, aqui na instituição o estímulo é totalmente para colaboração, para que as coisas disponíveis sejam usadas para todos com organização, desde que seja bem estruturado. Não necessariamente a gente precisa de incluir autorias ou coautorias, por simples ser um chefe, um usuário, não. Aqui a gente acaba levando em consideração bem a questão da, é o que a gente espera, né? Da meritocracia, da participação efetiva, da colaboração. Então, aqui isso, eu digo para você que funciona bem. Não digo que não existe competição, porque a competitividade, ela é natural e ela é saudável. Saudável. Mas aqui eu não vejo, assim, passado um limite que acaba atrapalhando outra pessoa. Pelo contrário, assim, como, de novo, como a pós-graduação, ela é centralizadora disso e a pós-graduação quer que haja produção, quer que haja colaboração, é saudável, é métrica para o nosso programa que tenham alunos envolvidos, que tenham outros docentes envolvidos. Então, isso é muito saudável. E se todo mundo produzir muito e tiver mais alunos, quem ganha é o programa. E se o programa de pós-graduação cresce, o hospital também recebe seu mérito. E aí todo mundo acaba crescendo junto. Eu estava lembrando agora mesmo, quando o programa de pós-graduação foi criado, na estruturação dele lá em 2010 e aprovação em 2011, o objetivo, um dos objetivos principais era capacitar o profissional do hospital e descentralizadas dos grandes centros. A gente passou muito isso. Esse era um objetivo muito pequeno, se você pensar hoje no início. Porque no início era quase 80% dos alunos eram do hospital. Hoje é menos de 25%, 20% ou até menos. A gente passou muito essa fase e a gente passou muito na fase de necessidade de descentralizar. Já está descentralizado. Agora, o nosso objetivo acaba sendo assim. Nós temos um papel importante no Brasil enquanto instituição, que trata milhares de pacientes. A gente precisa participar das novas diretrizes, a gente precisa participar das novas desenhos de custo-efetividade, como integrar a medicina translacional na prática do SUS. Então, assim, os objetivos ficaram muito diferentes, né? E é legal, eu queria até ver a opinião do Rui, mas a gente começou de um jeito e agora a gente está com uma visão muito maior, né? Com certeza. E isso é pesquisa, né? Com certeza. Rui, quer falar? Totalmente alinhado, Carlos. Eu acho que a nossa responsabilidade hoje não é só com o hospital, mas é com o país, não é? A experiência que nós temos, hoje o Hospital de Amor é uma das instituições SUS, que atende somente SUS, ou seja, doente do Sistema Único de Saúde, é das maiores do país e tem uma capilaridade muito grande. Nós entendemos pacientes de todo o país que vem para Barretos e já estamos fazendo o inverso, já temos nossas filiais em diferentes estados. Então, a nossa responsabilidade é, de facto, com a população e acho que é isso que nos move. Concordo com o Carlos, nós já passamos muito daqueles objetivos de descentralizar, de pensar em nós, em como é que a nossa experiência exitosa pode ser um modelo para outros locais. e esse trabalho multidisciplinar começa, a raiz é o hospital, não é? O hospital de amor, onde o centro é o paciente, na pós-graduação também o centro é o paciente. Todos os projetos estão focados em melhoria de um problema para o paciente. Toda a gente trabalha em comum, é multidisciplinar. E não só os grupos têm esse trabalho transversal, como também a própria estrutura física da instituição foi desenhada nesse sentido. Se eu aconselho e convido quem não conhece vir conhecer o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, vocês não vão ver a sala do professor Rui e o meu laboratório. Eu não tenho um laboratório, eu partilho com o professor Renato, com o professor Carlos, os meus alunos estamos todos por função, estão todos em, nós chamamos de open space, não é? São locais que estão definidos por uma determinada função. Estudar o DNA em um local, fazer microscopia em outro local. Então, essa estrutura física foi também já desenhada para aumentar essa interação entre os grupos e que todo mundo partilhe dos mesmos equipamentos, não é? Ou seja, o equipamento não fica ocioso, o equipamento pode beneficiar todos os projetos que ocorrem na instituição. Não há portas fechadas, com o laboratório que tem a porta fechada, que infelizmente se vê em várias instituições universitárias, que têm vários equipamentos, mas são inacessíveis. Então, o hospital tem essa filosofia de primeiro está o paciente, então não há individualidades. Os grupos trabalham em conjunto com esse benefício. E hoje, de facto, acho que é um modelo a seguir e com a descentralização até do hospital. Eu acho que nós vamos ter, devemos ser um, sem dúvida, um dos locais onde a pesquisa começou recentemente, tem dado muito certo e que pode ser um modelo para outros locais que, como o Hospital do Câncer de Barretes, como o Hospital de Amor, nós precisamos de muito mais centros, não é? Então, a gente vê o surgimento de outros como parceiros e para a gente tentar melhorar, então, a pesquisa e o conhecimento do Câncer. Só assim, só conhecendo melhor é que a gente vai tratar melhor. É sem dúvida, Rui. Embora essa ideia de ter grupos pareça ser muito segregativa, cada um no seu lugar, é uma coisa que não acontece aqui, né? Com muita frequência a gente tem essas colaborações, isso é muito enriquecedor. Eu gostaria de, na verdade, continuar a nossa conversa aqui, mas eu vou para a pergunta final, primeiro para o Dr. Carlos. Dr. Carlos, você acha que... Como que você vislumbra, assim, a evolução desses grupos de pesquisa daqui a algum tempo, assim? O que você, como pesquisador, como coordenador de um dos grupos de pesquisa muito atuantes, muito fortes, desde a construção de todo esse ideal, vislumbra para os próximos passos? Quais são os objetivos da sua, como pesquisador, como professor, docente? Quais são os próximos passos que você vislumbra para o seu grupo? Eu acho que nós estamos no caminho, eu acho que é num bom caminho, quer dizer, nós como todos, dos grupos de pesquisa que eu vejo. E do grupo de pesquisa que eu participo, de que eu colidero junto com a professora Bianca, eu acho que a gente também está no caminho. O que eu imagino? O que eu espero? Qual é a nossa ideia? Que a gente aumente, talvez, consiga produzir, nós temos uma produção, eu acho que bem adequada nos últimos anos, em termos de número de publicações, que eu imagino que a gente consiga produzir cada vez mais pesquisa de impacto maior, talvez que tenha uma publicação em revistas de impacto, talvez de mais excelência do que a gente está conseguindo, e talvez pesquisas que consigam traduzir cada vez mais respostas para o paciente na prática. Então, isso implica em que? Mais aplicadas. Sempre é o nosso pensamento, isso é aplicável, a gente não faz pesquisa que não tem aplicabilidade, ela tem que servir para alguma coisa, quer seja para o paciente especificamente, ou que vai ajudar outro estudo que no final das contas vai ajudar o paciente. Essa é a base do paciente. Essa é a base de todas as pesquisas. Mas, eu imagino que nós, hospital, temos que caminhar, cada vez produzir estudos com mais estudos longitudinais prospectivos, mais estudos randomizados e controlados, talvez porque isso, se você pensar numa pirâmide, evidência científica, etc., são aqueles com maior capacidade de mudança prática. Então, do ponto de vista do meu grupo, a gente tem pensado cada vez isso. Isso também envolve mais colaborações internacionais, porque as coisas estão envolvidas. Recentemente, a gente fez um estudo onde a gente quis entender como a América do Sul estava em relação às pesquisas em cuidados paliativos. Então, a gente identificou como que o Brasil estava em relação ao mundo, vimos que nós estamos crescendo, que a produção científica da América do Sul como um todo vem crescendo, porém a qualidade dos estudos ainda precisa melhorar. Por quê? Porque poucos ainda são esses estudos que eu estou te dizendo. Por quê? Porque envolve uma equipe maior, um financiamento maior. Um financiamento, isso. Mas, assim, eu acho que a gente está num momento que a gente realmente já virou a chave, a gente tem conduzido alguns estudos randomizados, controlados, vários estudos longitudinais, menos estudos retrospectivos, menos estudos longitudinais e retrospectivos também, mas, assim, a gente está virando a chave para cada vez estudos um pouco mais complexos. Então, eu acho que penso para o meu grupo que a gente precisa de melhorar um pouco mais o desenho dos estudos para ter um impacto maior e, talvez, aumentar um pouco mais o intercâmbio de alunos com o exterior. Talvez no nosso grupo isso ainda precisa de melhorar um pouco, tá? Com o exterior. É, assim, linhas gerais eu vejo dessa forma. E, cada vez mais, dentro dos grupos, talvez consolidar aquelas linhas mais produtivas que têm mais benefício. Então, no nosso grupo, por exemplo, hoje a gente tem sete linhas. Quer dizer, é confuso isso de linha, porque gera confusão que a gente está escutando. Mas, dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente tem alguns, vamos dizer assim, projetos temáticos que eu chamaria de linhas de pesquisa. Por exemplo, dentro do grupo de qualidade de vida, cuidar dos paliativos de qualidade de vida, eu tenho uma linha de pesquisa de, por exemplo, espiritualidade. Então, dentro dessa linha, eu tenho alguns projetos. Então, assim, dentro dos grupos de pesquisa, talvez, ao longo do tempo, consolidar aquilo que realmente a gente tem mais expertise, a gente tem maior capacidade de fazer uma produção de alto padrão. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Ah, com certeza. E esses exercícios vão conseguir. Doutor Rui, quanto ao seu, só para a gente finalizar, a perspectiva dos seus grupos, assim, tem algum objetivo aí que vocês ainda esperam concluir? Estão trabalhando para isso? Só para a gente finalizar. Tal como mencionou, acho que a gente tem sido um grupo muito produtivo, mas há sempre espaço para melhorar, não é? Se eu pudesse, eu teria todos os meus alunos passar um período no estrangeiro, não é? Nós já temos várias colaborações internacionais e, infelizmente, eu diria que um terço dos nossos alunos têm uma experiência internacional. Eu gostaria que isso fosse a regra para todos. Isso é muito bom. Eu próprio tive quando era aluno doutorado. Então, isso enriquece muito, traz muito desenvolvimento não só profissional, mas pessoal ao aluno. Então, aumentar talvez essa interação e trazer cada vez projetos mais complexos. Um projeto que precisa de financiamento, então é por isso que tem que ser um grupo que se ajude, não é? Nós estamos com alguns produtos, não é? Que eram possíveis novas drogas, não é? Só estamos a falar de cinco anos, tem que haver um investimento a longo prazo. Estamos também a colaborar, tenho a felicidade de poder colaborar também com o Carlos, que desenhou um ensaio clínico. A gente pôs um biomarcador molecular para tentar identificar aqueles pacientes, aquelas mulheres que iriam evoluir melhor ou pior relativamente àquele novo fármaco, àquele protocolo. Então, são trabalhos, como mencionado, são trabalhos mais de uma envergadura maior, necessitam de uma estrutura maior, então, e esse é o objetivo, que os alunos fiquem cada vez mais autônomos, que a gente consiga trabalhar cada vez mais em conjunto em projetos melhores, não só maiores, mas mais do que maiores, trabalhos que sejam melhores, consigam dar resultados mais claros e que tragam melhores produções científicas e que nos mantenhamos como um dos centros de referência no país. Então, assim, acho que a gente está no bom caminho, mas acho que esse é o nosso grande desafio. O resultado é bom porque nós temos trabalhado muito e não porque caiu no nosso colo, não. O resultado tem sido bom porque nós temos trabalhado, então esse é um trabalho contínuo. Há uma evolução tremenda do conhecimento hoje em dia, não é? Então, voltando, a ciência não tem fronteiras, então os nossos competidores, entre aspas, a gente quer encontrar, estão fazendo ciência em todo o mundo. Então, a gente não pode descansar e dizer, olha, eu fiz um trabalho bom no passado e agora já está tudo realizado. Não, nós estamos sempre construindo. Ciência é isso. Primeiro, ciência, a meu ver, é deslumbramento, não é? Encantamento, a gente adora o resultado e quando vê um resultado novo já pensa em perguntas novas. Então, a gente não descansa e pode sempre melhorar. Então, ter pessoas com essa mesma gana, essa mesma vontade, não é? De tentar ser um novo porquê e porquê e porquê que está sempre presente. Sem dúvida nenhuma é a vontade de todos nós, não é? Quando consolidamos um grupo, quando reunimos pessoas interessadas. Bom, eu gostaria de finalizar aqui agradecendo imensamente a sua presença, Dr. Carlos, a presença do Dr. Rui, que nos acompanhou aí durante esse segundo episódio e também convidar você que está nos ouvindo ou nos vendo para acessar todas essas informações que a gente discutiu e outras informações no site do hospital, onde você vai obter informações sobre os nossos grupos de pesquisa no iep.hospitaldeamor.com.br. Lá você vai encontrar o descritivo dos 17 grupos de pesquisa que fazem parte, muitos deles, a gente não teve oportunidade de falar sobre eles aqui, mas a gente deixa o convite para vocês acessarem essas informações. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Carlos, muito obrigado, Rui, e a gente se vê nos próximos episódios.